Vendemos esse carro aí por R$ 29,990. R$ 29,990, aceita sua contra-proposta, tem financiamento, aceita o seu carro da troca, tem de tudo aqui. Tem de tudo, tem de tudo, né? Muito bem, vamos lá, a outra oferta é um Gol, hein? Um Gol, temos um Gol, 2001, esse Gol tem direção hidráulica, um Gol com direção hidráulica, oferece esse carro a R$ 12.490. R$ 12.490, olha só! R$ 2001 com direção hidráulica, R$ 12.490. É um bom preço, bom preço. Não vou falar mais nada não. Vamos lá, outra oferta aqui. Tem um Kia Sportage, esse carro é diesel, né, 4x4, 2001, por R$ 22.990, vai embora. Bom preço também. R$ 22.990, o Sportage 2001. Já tive um carro desse, é valente. Maravilhoso o carro, né? É diesel, 4x4, banco de couro, completinho, completinho, maravilhoso o carro. Um Ranger, tem um Ranger 2008, um carro também com boa procedência, né? Carro maravilhoso, com boa rodada, pneuzada aí em cima, bem conservado o carro, banco de couro, a diesel, 4x4, oferece esse carro lá, R$ 64.990. Para obter informações, está fácil. Pega o telefone, está aqui embaixo, 0 operadora 33, Miguel. 3, 5, 2, 2, 36, 90. Ou pelo celular. Fala no celular comigo, no 8, 8, 25, 26, 4, 3, estamos aí à disposição. Obrigado a você, Miguel. Ótima noite. Um abraço, amigo. Até mais. TV Car Negócio para a gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Bom, tá aí, então, portanto, Miguel, um abraço para você. Depois da manhã eu estaria aí em teu flotone. Vamos lá, ofertas da Mitsubishi, a Multicar Mitsubishi de Teoflotone. Você que ainda não conhece as ofertas da Mitsubishi de Teoflotone, roda aqui para mim na tela do TV Car, no Vitrinho TV Car. Parabéns, Bahal, pela loja, ficou um espetáculo. Parabéns ao pessoal que tem dado assessoria. Vamos lá. De volta com mais ofertas para vocês, hein, Teoflotone, ainda na Mitsubishi. Chega mais, chega mais, o Epsi, o Epsi sai de Valadares, vem para Teoflotone, está gostando da praça? Muito bom, meu. O pessoal aqui é muito carismático, né? São as pessoas muito bacanas. Muito bacana. Bom, você já conhece a nova loja da Mitsubishi, da Multicar Mitsubishi. Agora, aqui em Teoflotone também atendendo. Vamos lá, trazendo ofertas para semi-novos veículos que foram utilizados na troca de um zero quilômetro. Isso. Isso que qualquer um pode fazer também, não é isso? E agora nós vamos anunciar para vocês esses usados que são revisados e garantidos pela própria Mitsubishi. Vamos lá, primeira picape. Temos hoje uma picape Saveiro 2009-2010, completinha, trend. Muito bem. Ok, Andy, esse carro tem uma promoção hoje para fechar negócio. Para quanto hoje? 33.990. 33.990, tem chorumela nisso aí, ainda tem um pouquinho de conversa aí, né? Depois eu tenho um Gol Preto, olha só. Eu tenho um Gol Preto também, trend, com ar, vidro, trava e alarme. 2009-2010, ou 29.900. 29.900 reais, a terceira oferta que nós temos é o Epson. Eu tenho um Vectro Elite com teto automático. É o que você está querendo me vender? É o que eu estou querendo me vender, com certeza. Só não vou comprar, mas tudo bem. Olha aqui, esse carro é muito novo, carro de procedência mesmo, viu? Muito bem. Esse carro hoje está saindo 52.990. Para mim tem uma chorumela muito grande, para o telespectador também. Para mim, lógico. Então vamos lá, quarta oferta. Agora eu tenho um Fusil, muito carro, muito bom, carro bacana. Esse é o carro do meu sonho, você sabe. É, então vai ser realizado hoje, então. Então vamos lá, Fusil. Fusil, vou fazer preço promoção nele hoje também, 49.990. 49.990, 49.990, ainda tem chorumela, queima gordurinha aí ainda. Vamos lá, próxima oferta. Agora a nossa próxima oferta é essa maravilhosa Triton, automática, 910, um carro também de procedência com 22 mil quilômetros rodado, carro aqui da cidade, carro muito bom, viu, Kennedy? Muito bem, para quanto? 99.990. 99.990, tá, 99. Adício. Não tem financiamento para você, é claro. A próxima oferta que eu tenho, qual que é? Próxima oferta, nós temos uma Outdoor HPE, um carro muito bom também, novo, carro completinho, hoje por 65 mil reais, Kennedy. 65 mil reais. Próxima oferta? Essa maravilhosa moto agora, né? Ah, eu tenho até moto para vender aí. Isso, nós temos de tudo aqui, Kennedy. De tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Vamos lá. Essa moto, a MT Yamaha, a MT 03, por 20 mil reais, Kennedy. 20 mil reais. Você que tem em casa, liga para obter informações aqui na Multicar Mitsubishi, então, Flotone, é 0, operadora 33... 387-7087. Ou pode ligar para o celular também do Ebsen, né? 8887-8656. Esse telefone é bom, mano. Esse telefone é bom, assim Deus. Obrigado a você, Ebsen. Uma ótima noite, bons negócios, tá bom? Obrigado. Vamos lá, TV Car, negócio para a gente, é coisa séria. Próximas ofertas. É isso aí. Vamos lá, deixa eu conferir com vocês as ofertas agora e dar boas-vindas a AutoGiro, essa empresa que já participava com a gente no programa TVK. Está de volta mais uma vez, estou aguardando para o finalzinho para mostrar para vocês. AutoGiro, eu vou sotear os números agora, tá? Aliás, deixa eu sotear uma vez. Posso sotear primeiro, produção? Posso? Rapidinho. Deixa eu sotear aqui. Vou sotear. Vou tirar três números aqui dentro. Deixa eu ver. Nossa, pode estar assim. Pode estar assim. Eita. Rapaz, São José do Acácio. A outra é governador Valadares. E a outra placa vai para... Não, não sei se é Valadares não, mas está aqui. Vamos lá, professor, tenta ligar para mim. Está valendo agora, eu vou falar. Eu vou sotear para vocês daqui a pouquinho os brindes. Vamos lá, confere as ofertas aqui para mim da AutoGiro e eu volto já já. De volta com mais ofertas para vocês e de volta no programa TVK. AutoGiro, é... Olha quem está aqui. Você está bom, Júnior? Eu não sei. Um bom filho, a casa torna, né? Então, rapaz. Nem que seja a força, mas torna. Vamos lá para as ofertas. A gente fica procurando outros artistas aí para fazer o programa e o pessoal não se prontifica, então... Aí tem que trazer o Júnior de volta para casa. Tem que ser para dar um cachorro mais caro, né? Então, vamos lá. Ofertas que nós temos para hoje aqui na AutoGiro, você pode ligar e fazer o contraproposta. O primeiro carro que eu tenho é Gol, Júnior. Então, pessoal, esse Gol que a gente está apresentando aí é um G4, tá? City, quatro portas, prata. É um carro básico, carro para 20... Na verdade, é 23.900. Vamos fazer 21.900. Ele é por 1.700, esse carro. 21.900. O próximo que eu tenho é o quê? Um Logan? Logan. É o sedã da Renault. Isso. Tá? Fantástico esse carro, completo. Esse é da linha Privilege, 2008, 1.6, completíssimo. O carro é muito bom. Esse carro hoje, preço promocional para 30.900 reais. Agora eu tenho... 2.800 completo. Polo hatch. Então, polo hatch, raridade na cidade. Você quase não vê o polo hatch hoje nas lojas. E a gente está com esse polinho aí. Com o carro para 25.500 reais. Completinho também, muito extra. 2.500, tá, o polo, né, mano? Muito bem. Aqui eu tenho um Golf. Golf 08, tá? Fantástico também, olha o Sportline. Muito lindo, carro de procedência, não tem retoque. Muito bom. Esse carro hoje, gente, dá para fazer 39.900 reais. Bonito o carro. Picape Estrada. Então, Estrada nós temos duas, vamos mostrar na sequência. Eu tenho a cabine simples, que eu acredito que está sendo mostrada. É a primeira, exatamente, a cabine simples. A cabine simples, tá? Ela é 07,08, com direção hidráulica, muito bom. Carro para 23.900 reais. E aqui eu tenho um Gol G5. Então, esse Gol G5, ele é 9,9, tá? Carro completo também, com a direção vidro e trava, chave canivete. E um detalhe, esse carro tem airbag e ABS, tá? Então, ele é completíssimo mesmo. Esse carro eu consigo fazer hoje 31.900 reais. Muito bem. E o próximo carro que eu tenho é a outra picape Estrada, que você disse, cabine estendida agora. Cabine estendida, também com direção hidráulica, com carro para trabalho. Carro para 27 mil reais. E para morrer, nós temos aqui a última oferta, um Fiat Uno. Uno. Isso é para lembrar, gente, que nós trabalhamos com todas as marcas, tá? A gente realmente multi-marcas. Pode vir, traga sua oferta, que a gente vai trabalhar em cima. Nós estamos com o Uno, tá? Completo, é o Uno Way novo. Todo mundo já conhece o lançamento. O carro que realmente está fazendo um sucesso muito grande. Eu tenho ele a partir de 35.